Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas aqui do canal, para quem não me conhece, meu nome é Sueli e você está no canal Um Pouco de Tudo. Hoje você está vendo crochê no meu canal. Gente, é o seguinte, eu vou fazer uma resenha do que eu fiz aqui, eu confesso para vocês que eu estava gravando um vídeo, gravei fazendo toda essa beirada aqui, eu não percebi que a minha câmera estava acabando a bateria, acabou a bateria, perdi o vídeo. Resumindo, não vou desmanchar tudo para começar tudo de novo, né? Então, como já tem no canal da professora Edilene, se você não entender o que eu vou falar aqui, daí você vai lá no canal dela e vê como que ela fez essa parte aqui. Então, vamos ao seguinte, eu fiz aqui, né, no bege, aí a cliente pediu essa beirada aqui no marrom, então, aqui é o marrom, tá? Barbante número 8. Daí, o que que eu fiz aqui, ó? Eu preenchi tudo isso daqui com ponto baixo. Eu terminei aqui, amarrei o meu barbante marrom aqui, fiz... Subi duas correntinhas e fiz mais um ponto baixo no mesmo lugar. Daí, eu vim aqui, ó, nesse intervalo de três correntinhas, fiz um ponto baixo. Nesse intervalinho aqui, ó, tá vendo aqui? Fiz um ponto baixo. Aqui nessas três correntinhas que a gente vai pra subir, um ponto baixo. No intervalinho, um ponto baixo, um ponto... Então, fiz um ponto baixo em cada intervalinho, tá? Terminei tudo nos quatro cantos, eu fiz a mesma coisa, faço um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar e vou preenchendo. Pra fazer essas voltinhas aqui nos cantos, ó, pra ficar assim, ó. Tá? Daí, eu terminei tudo, né, tal? Daí, o que que eu fiz aqui? Quando eu terminei lá, eu vim aqui, fechei com um ponto baixíssimo, caminhei com dois pontos baixíssimo até aqui, ó. Até nesse intervalinho aqui, ó. Sabe aqui, esse intervalinho que a gente tem aqui? Então, fechei com um ponto baixo, baixíssimo. Daí, eu vim e fiz quatro correntinhas, pulei dois pontos baixos e fiz um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulei dois pontos baixos e fiz um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulei dois pontos baixos. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro argolinhas de quatro correntinhas. Essa argolinha aqui, que é o desenho maior, ela é de cinco correntinhas. Você faz cinco correntinhas e pula cinco pontos de base, ó. Então, você pula um, dois, três, quatro. No quinto, você faz um ponto baixo. Então, uma argola grande. Daí, você vem e faz de novo as quatro argolinhas pequenas. Depois, mais um argola grande. A minha tem total de nove argolas grandes assim, ó, tá? Que vai ser esse desenho maior. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, peraí. Ó, é onde vai ser feito esse desenho aqui, ó. Por isso que tem que ter essas argolas grandes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, agora eu vou ensinar a vocês o próximo passo do que eu vou fazer agora. Então, eu terminei tudo aqui, já fiz todas as minhas argolinhas. Quando chegar aqui no final, gente, vocês dão um jeito, né, de adaptar pra ficar sempre, terminar com quatro argolinhas. Eu comecei com quatro argolinhas, eu termino com quatro argolinhas do outro lado. Aí, quando é aqui em cima, eu termino, eu faço aqui sete correntinhas. Pulo, pulo duas aqui. Faço sete correntinhas e venho aqui no segundo ponto aqui, ó. Então, pra fazer essa voltinha aqui. Igual a gente começou lá no começo. Então, você vai fazendo tudo, aqui ficou duas argolinhas grandes, ó. Duas argolinhas grandes. Aí, vem de novo aqui. Então, sempre tem que terminar com quatro argolinhas. Tá bom? Então, se você não entender, você vai lá no vídeo da professora Edilene e vê lá, mais ou menos, como que ela fez. Aí, eu vou ensinar vocês agora, ó, a segunda, terceira carreira do nosso bico. Pessoal, vim aqui, ó. Então, depois que eu fiz, aqui eu expliquei pra vocês o que eu fiz, né? Fiz sete correntinhas, ó. Fiz sete correntinhas e prendo aqui, ó. Com, aqui onde eu subi aqui, com ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Aí, eu venho aqui, ó. Vou caminhar aqui até o meio dessas quatro correntinhas com ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo nessa correntinha aqui. E mais um ponto baixíssimo. Ó, caminhando aqui no meio com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui, ó. Então, uma, duas, três, quatro correntinhas e venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Daí, eu caminho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e um ponto baixo. Então, eu fiquei com, eu fiquei com três argolinhas aqui, ó, certo? Tinha quatro, fiquei com três. Agora, sem correntinhas, sem nada, eu vou laçar aqui e vou fazer onze, onze pontos altos aqui dentro desse, dessas cinco correntinhas. Então, vamos lá. Aqui, uma. Duas. Vou fazer minhas onze e já volto. Pessoal, então, fiz aqui, ó, meus onze pontos altos. Aí, agora, aqui, a sequência é a mesma, tá? Ó, você vai fazer aqui um ponto baixo. Aqui, daí, você vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e vem aqui, ó, prende com um ponto baixo. Aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas, prende com um ponto baixo. Então, essa sequência vai ser assim. Mais uma aqui, ó, mais aqui. Uma, duas, três. Prende aqui com um ponto baixo. Aí, aqui, nós chegamos naquela correntinha de cinco correntinhas aqui, ó, certo? Argolinha de cinco correntinhas. Então, sem laçar, sem nada, sem da correntinha, nada, a gente já laça aqui e vamos fazer onze pontos altos aqui dentro. Então, gente, a nossa sequência nesse tapete todinho vai ser assim. Hora que chegar lá na ponta de sete correntinhas, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, se aqui a gente tinha quatro argolinhas, agora nós ficamos com três argolinhas, tá bom? Pessoal, ó, cheguei aqui no final, aqui, ó, mostrar aqui pra vocês como que faz aqui, tá? Então, nós fizemos aqui, né, aqui, ó, os onze pontos altos, com três argolinhas e agora nós vamos fazer nessa voltinha aqui. Pessoal, aqui nessa argola maior, nós vamos fazer quinze pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Vou fazer meus quinze aqui, eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu fiz aqui, ó, os meus quinze pontos altos dentro dessa argolinha de sete correntinhas. Agora, aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui, ó, eu faço aqui um ponto baixíssimo, não, um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Então, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, nós vamos ficar com três argolinhas, depois aqui, eu continuo fazendo aqui as onze pontos altos, três argolinhas, até chegar lá na outra ponta. Então, as quatro pontas, tá? Do nosso tapete vai ficar assim, tá bom? Com quinze pontos altos. Pessoal, então, terminei aqui, ó, tá? Minha última argolinha de quinze pontos altos. Agora, eu vou fechar aqui, ó, nessa primeiro, nesse primeiro... Primeiro correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Aí, eu vou caminhar aqui, no meio da minha argolinha, com ponto baixíssimo. Vou fazer um... Dois pontos baixíssimos. Fiquei no meio da argolinha. Tá, e aqui eu vou subir. Uma, duas, três, quatro argolinhas. E vem aqui, ó. Pessoal, se você estiver escutando o barulhinho, é o meu ventilador, tá bom? Que tá muito calor aqui. Um, dois, três, quatro. Daí, você vem aqui. E aqui, pessoal, nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Se eu tenho onze pontos altos aqui, nós vamos fazer onze pontos altos. Tá bom? Então, eu vou laçar aqui, sem correntinha, sem nada. E venho aqui no meu primeiro ponto alto aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro ponto alto, um ponto alto. Até completar meus onze pontos altos. Ó, pessoal, fiz aqui meus onze pontos altos. E a nossa sequência aqui. Aqui, um ponto baixo. E vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Aí, uma, duas, três, quatro. E venho aqui, nesta outra argolinha, e faço um ponto baixo. Aí, nos onze pontos altos, eu vou repetir os onze pontos altos. Tá bom? Então, eu vou fazer todos meus aqui. Que eu não preciso ficar repetindo tudo, porque acho que agora ficou fácil, né? Então, eu vou fazer tudo aqui, depois a gente volta. Pessoal, ó. Já fiz mais uma carreira. Aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, né? Os onze pontos altos. E aqui, os quinze pontos altos. Então, já fiz todinha a volta inteirinha. E agora, nós vamos fazer a penúltima carreira. A penúltima carreira, ela é assim, ó. Pessoal, terminei aqui, ó. Com ponto baixíssimo, né? Agora, o que que eu vou fazer? Vou caminhar com dois pontos baixíssimos. Até chegar no meio do meu ponto, desses três correntinhas, dessas quatro correntinhas. Então, eu caminhei até aqui. Aí, eu vou subir aqui. Uma, duas, três. Não, peraí. Ficou aqui. Eu não gosto quando faz isso aqui, ó. Quando fica uma argolinha. Pronto. Um, dois, três, quatro. Ó. Assim. Vem aqui, nesta argolinha aqui. E faço um ponto baixo. Então, agora aqui, nós ficamos com uma argolinha. Agora, aqui, o que que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, ó. Vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo. Um ponto alto no próximo. Uma correntinha de intervalo. Então, essa aqui vai ser a nossa sequência agora, tá? Vamos ter os onze pontos altos, mas separado por uma correntinha. Tá bom? Então, vamos fazer todinho o nosso... Essa volta aqui, separando... Os onze pontos altos por uma correntinha. Tá bom? Vou fazer aqui com vocês. Pessoal, isso aqui é barbante número oito, tá? Não sei se eu falei no começo. E agulha número quatro, tá bom? Então, nessa beirada aqui, quem não tiver conseguindo fazer pelo meu videoaula, faz só a primeira parte, pra você ver como que eu fiz pra ficar com fio oito, né? Do tamanho bom. E depois dessa beirada aqui, você pode fazer com o videoaula da professora Edilene, que é a mesma coisa. Tá ok? Então, aqui fiz, né? Ó. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pontos altos, separado por uma correntinha. Daí, eu venho aqui, ó, direto nesse intervalo de três, de quatro correntinhas, faço um ponto baixo. Daí, vem aqui, uma, duas, três, quatro. E vem aqui, ó, e faço um ponto baixo. Então, gente, ó, não tem segredo, tá? Agora, a nossa sequência é essa. Vamos ficar aqui com uma argolinha. E aqui, os nossos onze pontos altos, separado por uma correntinha. Então, essa é a nossa sequência agora. Tá bom? Então, vou fazer todinho o meu, depois eu volto com a última carreira, pra gente encerrar o nosso vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui na nossa última carreira do nosso bico de acabamento aqui, do tapete Juliana, da professora Edilene. Pessoal, ó, aqui eu terminei, ó, aquela carreira, né, que a gente faz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Então, aqui, os doze, né, pontos altos. Ficamos aqui, então, com uma argolinha. E aqui no canto, que são os quinze pontos altos. Então, terminei aqui, e eu vou fechar aqui com vocês. Então, eu encerrei, né, e vou fechar aqui nessa primeira... Aqui nesse canto aqui, ó. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Aí, eu vou, ó, fechei com ponto baixíssimo. Daí, eu vou caminhar aqui. Com ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimo. Um. E... Dois. Cheguei no meio do meu ponto, né? Aí, agora, aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer aqui, ó, nessa primeira... Primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu venho aqui pra esse segundo ponto alto, vou fazer um ponto baixo e um picô aqui. Então, vou fazer uma, duas, três. Vem aqui, ó, sabe? Onde tem essas duas... Esses duas argolinhas aqui, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Então, ficou um picôzinho. Deixa eu arrumar assim pra vocês irem direito. Aí, eu venho aqui na segunda, segundo ponto alto, faço um ponto baixo. E faço uma, duas, três correntinhas e faço um ponto baixo aqui, formando picôzinho. Aí, eu venho aqui no próximo. E faço uma, duas, três. Pego aqui nessas duas argolinhas e faço um ponto baixo. Então, gente, ó, essa vai ser a nossa sequência, tá? Eu vou fazer todos os meus aqui e volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Você só não vai fazer esse picôzinho aqui na primeira correntinha aqui, ó, no primeiro ponto alto e no último ponto alto, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Pessoal, ó, já fiz aqui, ó, pulei, né, o primeiro ponto e o último. Então, ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove picô, tá? Nove pontos baixos com picô. Agora, aqui nesse último ponto aqui, ó, eu faço só um ponto baixo, ó. Ficando assim, tá? Aí, eu já venho direto aqui, ó, e faço um ponto baixo. Aí, eu já pulo direto aqui pro próximo e faço aqui, ó. Faço aqui um ponto baixo. Primeiro ponto. Daí, venho pro segundo e vou fazer ponto baixo com picô. Então, vou fazer um, dois, três. Vem aqui. E ponto baixo. Daí, venho pro próximo. Um, dois, três. Ponto baixo. Então, a sequência, assim, tá? Igual nós fizemos aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, gente, no meu tapete todinho, a volta inteirinha. Quando chegar lá no canto, que são quinze pontos altos, você vai pular a mesma coisa. Vai pular o primeiro e o segundo ponto alto, e o último ponto alto, tá bom? Então, a hora que chega lá na curvinha, eu volto com vocês. Pessoal, eu voltei aqui pra finalizar esse tapete com vocês. Ó, aqui é o nosso último bico, né? São quatro nosso canto, né? O último bico aqui desse canto. Vamos terminar. Então, aqui nós fizemos, deu três, seis, nove picô, tá? E aqui no último, a gente faz um ponto baixo. Então, um ponto baixo aqui no primeiro, né? Ponto alto. E nos demais, um ponto baixo com picô. Agora, nesse daqui de quinze, vai ficar com treze, treze picô. Porque nós vamos pular o primeiro e o último, tá? Então, aqui eu venho. Venho aqui, faço um ponto baixo. Aqui, ó. Já venho aqui no primeiro aqui, ó. Faço um ponto baixo. Venho aqui no segundo e vou fazer o picô. Então, aqui nós vamos fazer um picô até lá no final. Só no último que não, tá bom? Um ponto baixo sem picô. Então, picô, daí eu venho aqui nesse, faço mais um picô, ó. Um, dois, três. Aqui. Gente, desculpa aí, tem hora que a mão foge da câmera, aí fica difícil de vocês verem, tá? Mas, ó, então é assim. Então, aqui nós vamos fazer nele todinho até o final ali. Depois eu volto mostrar pra vocês como ficou. Depois eu volto, pessoal, pra mostrar todinho o tapete, como que ficou. Quanto que ele mediu, tá? Quanto que eu gastei de barbante pra fazer essa passadeira. Essa passadeira aqui é da... Ela vai pro Rio de Janeiro, com uma querida lá do canal, tá bom? Então, depois eu vou mostrar ela no chão pra vocês. Ó, esse aqui é um marrom e esse aqui é um bege. Então, o marrom, ele é muito... Bem marrom. É que aqui eu não sei se vai aparecer pra vocês ele bem marrom ou ele claro. Tá? Mas ele é bem marrom. Então, eu vou terminar todinho. Depois eu vou colocar ele no chão, porque minha mesa aqui, gente, ó, ele é muito grande e minha mesa é pequena pra eu poder tá mostrando pra vocês. Então, depois eu vou estender ele lá no chão e vou mostrar pra vocês o meu tapete prontinho, tá bom? Pessoal, então, aqui está o tapete prontinho. Olha que lindo, maravilhoso que ele ficou. Espero que a minha cliente goste, né, gente? Ó, eu gastei nele, nesse, na parte do meio, no bege, eu gastei 820 gramas no meio e na parte marrom eu gastei 420 gramas. Então, deu 1,240 kg que eu gastei nesse tapete, tá bom? Então, eu espero aí, né, que a minha cliente goste, né? Eu falei aqui pra vocês que ele mediu 1,5m por 55 de largura. Então, essa é a medida dele. Então, pessoal, eu fico por aqui com esse tapete meu, espero que vocês tenham gostado. E quem não entendeu eu fazer o bico aqui na videoaula, vai lá no videoaula da professora Edilene, tapete Juliana, que vocês vão entender melhor, tá bom? Que ela é uma profissional, tá? Obrigada, beijo pra todos, fiquem com Deus.